Fala galera! Nossa, a gente aqui tá me aproximando aqui Olha! Antigão! Você tá lendo a ver um negócio desse aqui? Ela pira o cabeção Porque, olha Olha que antigo Olha isso galera Dá uma olhada Olha que lindo Olha os desenhos, gente Olha aí Eu já gosto de coisa assim Nesse modelo A Thalita então, ela pira Quando ela vê uns negócios assim E é antigo, gente Olha aí Tá vendo que é antigo? Eu não sei se vocês estão me ouvindo direito Porque tá ventando muito Na verdade, gente, tem um desse aqui lá em casa Parecido com esse daqui Nossa, olha como é que tá ventando Não sei se vocês estão me ouvindo direito Então eu já falei Mas olha só que legal Olha aí A gente vai ter que botar um pra fora Porque a gente Quando terminar de fazer a minha máquina Que eu tô reformando A máquina de costura antiga Aí eu vou ter que pegar um e jogar fora Mas eu tô aproveitando e mostrando os detalhes pra vocês aqui Olha isso daí, gente Olha o trabalho Não sei se vocês estão me ouvindo direito Olha só Tá muito vento, não tá? Lindo, 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 lindo Olha isso Jogadão aqui, ó Jogadão aqui, ó Ó Você pegaria pra você Responde pra nós aí E esse aqui Não sei não, gente É porque a gente tem dois lá em casa Quem já assistiu o vídeo que a gente fez Pra mostrar pras pessoas O que a gente já pegou no lixo Vai ver que a gente tem um igual Então vamos que vamos, gente Top Top demais de linha Esse aí Armário jogado Fala, galera Gente, olha só o que tá jogado aqui, ó Olha só isso Uma cama Um colchão Esse armário muito top Uma escrivaninha ali, gente Olha aqui Uma mesinha Olha isso daí, gente Olha isso A frentezinha dela tá aqui, ó Olha Olha isso Pedrinho aqui Tô levando aqui o Pedro na escola Sai da frente, Pedro Esse Pedro é engraçado Olha aí, ó É mole Jogadão Olha o Pedro aqui, ó Papai, vamos? Tava indo? E aqui um colchãozinho de lambuja É mole Aqui é o pé da escola do Pedro aqui, ó Olha aí Uau Gente, vocês Vocês acreditam que eu nem tinha percebido aqui do outro lado? Olha aqui do outro lado Olha aqui do outro lado, gente Mais colchão Mais colchão Eu não tinha visto esses colchão aqui, ó Olha aí Oi Oi, gente Os amigos meus do pessoal do Pedro Olha aqui que legal Olha isso Deixa eu fechar o portão aqui Olha aí, gente Nós os amiguinhos aí Falando Ai Precisando Tanto no colchão Que pena que o Brasil é muito longe Muito longe, né? Do outro lado Do outro continente, né, gente? Se fosse pertinho Se fosse pertinho Acho que eu fazia uma campanha Pra Comprar um colchão Pra cada um de vocês É que precisa É tão longe E tá um vento tão frio hoje Falou, galera Falou, galera Gente, olha só Que tá jogado fora aqui, ó Olha isso Isso aqui são vitaminas Pra recém-nascido Ó Tá vendo fechadinho O Pedro tomou bastante Disso daqui, ó Dessas vitaminas Uma caixa cheia Olha aí A caixinha cheia Isso aqui não é barato Agora vai entender Por que que jogou fora Tá vendo? Ó Tudo cheinho Olha aí, galera Tem diferentes sabores Aqui Pertinho da escola do Pedro Eu tive a curiosidade De filmar Vou mostrar pra vocês Ó Certo A data aqui Tá falando que tá bom Jogado aqui Perto daquele lixo Olha aí, galera Gente, eu gravo tanta coisa boa Pra vocês Geladeiras Que às vezes Eu fico nem querendo gravar Essas geladeirinhas Mais ruins Mas como eu gravo tudo Pra mostrar De repente Eu não acho Que deveria Mas de repente Vocês queriam ver Porque essa aqui Tá ruim Mas olha o motor Tá vendo Tá suja Mas o motor Tá novinho Ou seja Tá funcionando Essa televisão ali Não vou nem parar Pra mostrar pra vocês Que eu já filmei ela Então não vou filmar Uma coisa duas vezes Não é válido Tem que ser Vídeo novo E aí, galera Olha que eu tô jogando Fora aqui, gente Ó El colchãozito Olha aí, ó Pra falar a verdade Ele não tá muito bom não, gente Em vista dos que eu gravo aí Tá meio sujo Olha, só vou dar um zoom ali Pera aí Ó O vento tá sujo Como eu gravo tudo Como fala meu amigo Gui Nem tudo É só beleza, né, gente Mas tá aí gravadinho Pra você Olha aqui, gente Tá jogado fora Essa é a parte de cima Do tapete Bater o carro Galera Tapetinho Esperando aqui Pra ser jogado no lixo Botar no lixo, né Só falta o caminhão Passar e pegar Vai lá, galera Gente, olha só Que tá jogado fora aqui, ó Um aspiradorzinho de posto Acho que todos os nossos vídeos, né Gente, tem Tem que ter um aspiradorzinho de pó Aqui do lado nós temos uma cadeira Que não tá muito boa Mas tem uma mesinha Tem outra mesinha Uma televisãozinha Essa aqui, ó É só fechar aqui, ó Tem um Olha aí, ó, gente Jogadinho aqui no lixo É, mole Tá ventando muito agora Não sei porquê Muita ventania Mas tá aqui, ó Jogado no lixo Olha aí, galera, gente Olha só ali, ó Mais um tapetinho Pra nossa coleção, ó Olha aí Não tá dando pra gravar direito, não Deixa eu ver por onde Que dá pra gravar melhor Ahá Que dá pra gravar melhor Tapetinho jogado Aqui no lixo Rio dos Estados Unidos Um pouquinho mais na frente, gente Olha aí, ó Um Um armáriozinho jogado Fora também Vocês já pararam agora Com tanto Tipo Fala aí, galera Tão olhada nesse vídeo Mais um aspiradorzinho Tipo, jogado fora Aqui no lixo Gente, tem uma galera aí Que fala assim Ah, manda um beijo pra mim No momento eu não tô lembrando o nome Que eu tô na rua Mas um grande beijo pra você Pra você mesmo Que tá me ouvindo agora Que falou assim Manda um beijo aí pra mim Que esse beijo seja pra você Do canal Família Guedes Tá bom? Depois eu vou olhar o nome Que no momento eu não lembro Mas esse beijo aí é pra você Um grande abraço Aqui do canal Família Guedes Aqui dos Estados Unidos Pra você que pediu Beleza? Só pra falar Que eu não esqueci Só não lembro o nome No momento Que eu não esqueci O que é isso?